eu ia falar para você ligar gente ele não toma leite no meu pai toma leite com café ele já tá galera o meu pai ele não toma quer dizer ele não se embaraí toda a cabeça que agora eu não tomo leite com café o pai toma só leite com café certo isso só que ele tem que esquentar para tirar nata não é isso eu falei errado você falou errado eu falei errado erradíssimo porque eu tenho que esquentar me tomar com ele quente não você tira a nata dele tem nata não foi não eu preciso tirar nata aí ele vai lá esquenta aí ele é ué não é isso eu tô errado mãe eu assustei agora ele virou para mim ele falou assim deixa que eu pego para o pai tá quente aqui cuidado eu pego aqui ó ele falou assim eu vou tirar eu vou esquentar para tirar passe passe ele aqui eu não vou conseguir para fazer o que que você quer que eu faça aí meu Deus do céu é uma nata só eu sei eu vou passar ele né amor vai lá ele tem medo tá do novo porque tá porque quando você está ela vai soprar agora não quando você se você esquenta uma xícara e tira do bigode é perigoso lembrei que eu gosto de esquentar no plástico ah entendi eu tenho medo eu não sabia que o plástico não derrete não plástico apropriado não